Música 2016 é uma data simbólica e efetiva da história da faculdade de educação. Eu estou aqui desde 1989 e desde esse período eu já tinha preocupação em preparar e registrar e recuperar a história e a memória da faculdade de educação. Então nesse sentido me sinto realizado na condição de professor e também de historiador. Porque quando se olha para o nosso passado, quando se olha para a nossa história, nós descobrimos quem somos, quem fomos e também nós debatemos e discutimos o que queremos ser. Portanto eu acho que esse momento é bem significativo para que problematizemos a história dessa instituição e para que todos nós possamos discutir as novas perspectivas dentro do que prevemos para os próximos anos. Felizes 50 anos a todos nós! Música